Queridos, deixa eu ler um texto com você que eu escolhi, que está no livro de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos orar? Pai, te louvamos e te exaltamos porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. Livra-nos do mal, Senhor. Dá-me graça para compartilhar e trazer luz para cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queria chamar uma coisa muito interessante para você. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, dizendo, Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Uma coisa que me entristece muito é ver que as pessoas, às vezes, não se preparam para os próximos dias, para os próximos meses. Eu não sei o que vai acontecer, mas o básico nós temos que fazer. O básico, a vida, nós temos que fazer o básico. E uma das coisas que a palavra de Deus nos orienta, lá em Tiago, eu li esse texto ontem, é sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de nós. O que está me chamando a atenção nesses dias é essa expressão resistir, de resistência, quer dizer, não ceder, não abrir mão, suportar, resistência. Queridos, existem muitas propostas, muitas coisas que, olha, muitas vezes são indecentes, que corrompem o coração, que nos impedem de viver coisas novas. E, às vezes, a gente vai cedendo porque parece que o momento, o momento é bom, é saboroso, é prazeroso e a gente, pô, esquece. Esquece que é um conjunto de coisas. São decisões de hoje, decisões de amanhã, decisões de depois, decisões que fazem um conjunto. Isso aqui é chamado de reputação, sabe? Reputação é uma coisa que você faz no momento. Reputação é o conjunto de atitudes que vão dizer, esse cara é bom pagador. Como é que você sabe que ele é um bom pagador? Põe, emprestado e pagou. Como é que você sabe que ele é um bom pagador? Ah, porque ele comprou a crédito e pagou. O pessoal diz, ah, eu nunca comprei a crédito. Ah, eu sou um bom pagador, eu só pago à vista. Isso pro mercado não é assim que funciona. Pro mercado entender que você é um pagador, um bom pagador, é você comprar e pagar. Comprar e pagar. Então isso é reputação. A reputação se faz com comportamento, relacionamento, família. As pessoas te veem, sabe? Um procedimento no falar, uma maneira de ser, maneira que administra o dinheiro, tal, tal. Quer dizer, nós temos uma gama de coisas tão grandes que determina quem nós somos. Mas a provocação, a irritação, a pressão é muito grande para que a gente se perca. Por isso que o texto diz, olha, sujeitar-lhes pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitar-lhes pois a Deus, resistir ao diabo. Ao diabo sim, mas eu quero colocar a palavra resistência. Resistência, e eu quero terminar com três coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, a resistência é problema nosso. Ok? É problema, não é muito. Às vezes eu ouço o crente dizendo, Deus me livra do pecado. Deus me livra do diabo. Deus me livra disso. Deus me livra de fazer dívida. Deus me... Não, 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 não. É resistência. Aquilo que você sabe, que você não aguenta, você vai ter que estabelecer uma resistência. Resistência. Estabelecer um padrão. Sim, sim, não, não. Resistência. Resistir ao diabo. Resistência. Quer dizer, estabelecer um padrão. Não, 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 não. A gente vai encontrar na Bíblia várias situações, mas uma delas que eu quero citar, que é do próprio apóstolo Paulo. Você imagina quantas pressões, quantos momentos que ele podia dizer, ó, Deus, eu não aguento mais, eu sou fiel, eu estou aqui, olha, eu te sigo. Pô, só leva pedrada. Só, e ó, pedrada literalmente, o cara foi apedrejado. Quer dizer, foi tido como morto. O pessoal vê lá, tirou as pedras, não, não está morto, não. Paulo está vivo, só paulada. Mas ele não abriu mão da sua fé. Isso é resistência. Então, quando ele escreve dizendo, combati o bom combate. Pô, ele sabe o que está falando, meu irmão. Não é simplesmente combati o bom combate, passado anos. Não, 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 não. Eu, eu resisti. Resisti à tentação. Resisti às provocações. Resisti. Eu cheguei até aqui com vitória, porque eu resisti. Segunda questão que eu acho muito importante, que fugir do problema é problema nosso. Fugir da tentação. Fugir é um problema nosso. Veja bem, se o camarada não foze e ele fica num lugar onde não é bem-vindo, onde não é legal. Olha, o Salmo 1, ele nos dá uma explicação. Muito lugar diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, bem-aventurado o homem que não anda, que não anda segundo o conselho, que não se detém no caminho, que não se assenta. Olha o conselho. Quem tem que fugir é a gente. Aí, meu irmão, o camarada não dá a mínima. Vai se rendendo, vai... Vai dar mal, meu irmão. Vai dar mal, não é assim. Vai dar mal. Não é desse jeito, meu irmão. Não é. Não é. Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Então aprenda, ó. Perno é pra quem tem. É escapar. Tô fora. Não, não vou ceder. Aí ele diz, combati o bom combate. Tem lógica? Tem. Ele fugiu. Fugiu das propostas indecentes. Fugiu do caminho errado. Estabeleceu um padrão de vida. Aí Deus o abençoou. Interessante que aqui no capítulo 2 desse texto mesmo, de Timóteo, segundo Timóteo 2, versículo 22, diz assim, foge também dos desejos da mocidade. No capítulo 23, assim, rejeita as questões loucas. No capítulo 3, verso 5, diz, afasta-te. Quer dizer, é uma decisão da gente. A terceira questão, que eu acho muito importante, é que lutar é um problema nosso, meu, seu. Lutar contra a vontade da nossa carne. Aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, capítulo 6, diz assim, aquele que milita, a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Aquele que milita, no capítulo 2 mesmo, lá de 2 Timóteo, ele diz assim, sofre comigo as aflições de um bom soldado. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, veja bem, meu irmão, a luta é nossa. A luta. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos. Aí Paulo escreve, olha, quer saber uma coisa? Combati o bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé, agora só estou esperando aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Receba isso, em nome de Jesus, meu irmão. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas receba esta palavra e se quiser ouvi-la inteira, hoje, às 20 horas, vamos estar no culto de celebração e vou compartilhar esta palavra toda em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado por esta palavra viva. Senhor, completa, abençoa, livra-nos do mal. Nós dependemos de ti, Senhor. Oh, Pai, que esta palavra possa produzir vida sobre as vidas. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Jesus, olha, meu querido, se você não fez isto, eu quero convidar você a fazer isso agora, a dizer para Deus, Deus, eu quero, eu preciso. Meu irmão, a decisão é nossa, mas quem faz o milagre é o Senhor, em nome de Jesus. Deus, feche os teus olhos e diga assim, repita comigo, diga, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Perdoa os meus pecados. Muda a minha história. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Eu vou abençoar você. Pai, eu quero colocar diante de ti estas vidas. Em nome de Jesus, abençoa-me. Escreve os teus nomes no livro da vida e que fique registrado a decisão de cada um destes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Você que fez esta oração, com sinceridade, escreve aqui, eu orei, e nós vamos abençoar você, em nome de Jesus. Tá bom? Tchau.